Música Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio aprovam em segunda discussão o projeto que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara do Rio vai cobrar das autoridades de segurança explicações pela morte de 25 pessoas em operação policial no Jacarezinho. E a Rio TV Câmara comemora um ano de transmissão em canal aberto. Não saia daí. A gente volta já. Música A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações de uma reunião decisiva entre vereadores e secretários municipais. Eles discutiram emendas ao projeto de lei do Executivo sobre o Conselho Municipal do Fundeb, que faz o controle social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Na Câmara, vereadores debateram emendas apresentadas ao secretário municipal de Educação com o objetivo de aperfeiçoar o projeto de lei do Poder Executivo que cria o Conselho que irá acompanhar a aplicabilidade do Fundeb no município. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação tem como principal objetivo a redistribuição dos recursos vinculados à educação. O Conselho será composto por 13 membros, entre eles profissionais da educação, pais e alunos, representantes do Executivo, do Legislativo e de outros segmentos da sociedade. Para este ano, a estimativa da receita total do Fundeb é de R$ 176 bilhões. Durante a reunião, a maioria das 13 emendas apresentadas pelos vereadores foi acolhida pelo Poder Executivo. Aquelas que não foram acolhidas integralmente foram acolhidas pelo menos em parte e a gente conseguiu chegar numa conciliação em relação aos textos, a redação propriamente dita. A gente teve mais de 80% das emendas sendo acolhidas, tanto na quantidade quanto no seu conteúdo. O Fundeb é um grande legado da educação brasileira, do país, e ver esse ciclo tendo continuidade a nível municipal, chegando perto da sua implementação, é algo muito satisfatório. Para o presidente da Câmara, vereador Carlo Caiado, o diálogo entre o Executivo e o Legislativo deve estar alinhado para atender a demanda da população carioca. É um tema fundamental para o Brasil como um todo, logicamente para a nossa cidade, do Fundeb, do Conselho do Fundeb, e o secretário de Educação Ferreirinha esteve conosco, e assim foi. Aprovamos terça-feira agora, em primeira discussão, hoje a discussão, as emendas entraram em acordo e está sendo votado agora em segunda discussão. Espero que vai ser aprovado graças a esse diálogo da Câmara Municipal com a Prefeitura, mantendo a independência dos poderes e o aperfeiçoamento de cada parlamentar. E a expectativa do presidente da Câmara Municipal, Carlo Caiado, se concretizou. O projeto de lei do Executivo, que institui o Conselho Municipal do Fundeb, foi aprovado durante a sessão desta quinta-feira. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares discutiram assuntos importantes de interesse da população carioca. E a sessão teve início com a fala do líder do governo, o vereador Atila Nunes, que apresentou aos vereadores um balanço da reunião realizada com os secretários municipais de educação e de integridade pública. Acho que foi bem produtivo, alguns vereadores participaram, tanto presencialmente quanto de forma remota. O projeto, que é com relação à criação do Conselho do Fundeb, o secretário acho que se conduziu muito bem ali, aceitou a grande maioria das emendas propostas. Então, só para dizer que está em pauta agora, nesse primeiro projeto da pauta, nós estamos apresentando, nós consolidamos, então são nove emendas ao projeto e todas de consenso. Vereadores que participaram da reunião também se manifestaram sobre o encontro com os secretários. O secretário de educação mostrou uma abertura muito grande para a gente poder conversar. Eu brinquei até com o líder do governo, Atila Nunes, que se eu soubesse que a reunião seria tão assim, tão acolhida, tão acolhedora, eu teria feito a mim mais ou menos cinco emendas. Não é, Tarcísio? Com certeza você também, porque hoje a reunião foi muito produtiva. O PL 139 de 2021, que institui o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, vem atender a um mandamento constitucional. O Fundeb é fundamental para a educação pública e precisa de um controle social efetivo e constante. O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Este fundo, nunca é demais lembrar, ele existe dentro de todo um debate sobre a questão do financiamento da educação. Ele, embora seja importante, ele não resolve os obstáculos que nós temos de um país com um profundo atraso educacional que investe muito menos do que devia em educação. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que institui o Conselho Municipal do Fundeb, votado em plenário, foi aprovado em segunda discussão com as emendas apresentadas pelos vereadores. E a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara do Rio vai cobrar explicações nos setores de segurança pública do Estado sobre a operação policial que deixou 25 mortos na comunidade do Jacarezinho. Entre as vítimas está um policial civil. A ação está sendo considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro. Não dá para aceitar as cenas que nós assistimos através dos órgãos de imprensa. demonstra uma sociedade desorganizada, uma sociedade desumana. Isso não pode acontecer. Então, nós vamos sim pedir aos órgãos de segurança pública para que se manifestem, para que nos expliquem, nos digam como foi organizada aquela operação que teve um final tão trágico. A polícia civil, a polícia militar e mesmo a defensoria pública precisa dizer, explicar o horror vivido por pessoas de bem daquela comunidade. Não pode simplesmente ficar no silêncio. Durante sessão plenária, vereadores comentaram sobre a operação na comunidade do Jacarezinho. O que a polícia civil e militar tem que fazer diante de denúncias de que existe um verdadeiro arsenal de guerra dentro do perímetro urbano dessa cidade, em que crianças estão sendo aliciadas para trabalhar? Cruza os braços? Simplesmente não faz nada? Ou tenta, de alguma forma, impor a retomada da ordem e do respeito dentro daquela região? É preciso que esta casa de leis se mobilize na discussão sobre segurança pública na cidade do Rio de Janeiro. As cidadanias hoje do Jacarezinho foram retiradas, ceifadas. A gente precisa modificar o nosso sistema que implanta as ações de segurança pública, porque afeta o carioca, afeta o meu eleitor. A lógica de segurança pública, a gente precisa falar da tecnologia, da inteligência, do efetivo policial, das instituições policiais. A gente precisa falar de como que nós vamos prender o traficante sem precisar dar um tiro. A gente quer uma política de segurança, firme sim, que comece pelo essencial controle de algo que é muito pior do que um sacolé de cocaína ou uma trouxinha de maconha, se é que ainda são as embalagens que se usam, mas o controle de algo que é pior na mão de um menino de 14, 13, 15 anos e uma R15. Isso é uma desgraça para esse país. E agora vamos falar sobre a pandemia. A Secretaria Municipal de Saúde suspendeu a vacinação contra a Covid-19 em profissionais da educação, segurança, limpeza pública e motoristas de ônibus. A interrupção da vacinação desses grupos segue decisão do Supremo Tribunal Federal. O STF determinou que agora fazem parte do grupo prioritário, profissionais da saúde, pessoas com comorbidades, inclusive gestantes e pessoas com deficiência permanente. Esses continuam sendo vacinados. Além deles, também terão acesso à vacina, guardas municipais envolvidos em ações de combate à Covid e em contato direto com o público. Para saber o calendário de vacinação de acordo com a sua idade, basta acessar o site vacina.rio. E você vai ver no próximo bloco. A Rio TV Câmara completa um ano de transmissão em canal aberto. Foi cremado na tarde desta quinta-feira o corpo do ator e humorista Paulo Gustavo. Que morreu vítima de complicações causadas pela Covid-19. Duas propostas de lei em homenagem a ele foram publicadas hoje no Diário Oficial da Câmara. Uma pretende dar o nome de Paulo Gustavo ao Teatro do Centro Cultural Imperator, no Meier, zona norte da cidade. A outra quer homenagear o artista, dando o nome dele à escadaria do Teatro Municipal. Os projetos ainda vão à votação no plenário. A Prefeitura do Rio realizou a primeira reunião do Conselho da cidade. Um grupo de cidadãos para discutir ideias e ajudar no planejamento estratégico do Rio para os próximos quatro anos. Esse é o Conselho da cidade, que reuniu no primeiro encontro 60 conselheiros presencialmente e outros 200 de forma remota. O encontro foi comandado pelo prefeito Eduardo Paes. Esse time que vai refletir sobre a cidade, que vai ajudar a construir propostas, tem que pensar grande. Tem que pensar nessa cidade do tamanho que ela tem. É possível sim a gente estabelecer metas ousadas para reduzir a pobreza na cidade. É possível sim a gente ter clareza quais são as áreas de desenvolvimento econômico que a gente pode atrair para a cidade. Quais são os protagonismos que o Rio de Janeiro pode, tem e deve, tem como e deve recuperar. E como é que a gente volta a gerar emprego aqui, como é que a gente volta a gerar renda. Como é que a gente melhora a condição de vida das pessoas. É isso que é o desafio desse time que está aqui. É um apelo que a gente faz para a cidade, para que a gente possa, para que vocês possam nos ajudar, nos inspirar. Para que vocês possam nos ajudar a definir metas absolutamente claras. Para que a gente possa fazer escolhas de projetos que nós vamos botar em prática na cidade que a gente ama. E a partir dessas escolhas, o trabalho não vai parar. Vocês vão acompanhar conosco também o desenrolar desses projetos, como é que está acontecendo. A população também pode participar, incluindo crianças e adolescentes de 8 a 18 anos, através de uma enquete na plataforma digital participa.rio. A Rio TV Câmara está no ar há 18 anos, mas hoje ela completa um ano da sua primeira transmissão na TV aberta. Há 18 anos, a Rio TV Câmara concentra seus espaços de produção na transmissão das atividades realizadas no plenário, nas comissões e em todas as atuações dos vereadores. Mas há exatamente um ano, o canal do Legislativo Municipal Carioca passou a ser sintonizado no canal 10.3 da TV aberta. A mudança aconteceu no dia 6 de maio de 2020. Com uma programação 24 horas por dia, a emissora tem o objetivo de dar transparência à atuação do Parlamento Carioca. A TV Câmara cumpre um papel importantíssimo, que é levar informação ao povo do Rio de Janeiro de como os vereadores atuam, como que essa casa atua no dia a dia. Então, olha, estão de parabéns. É um papel espetacular. Só tenho que realmente dar parabéns a todo o trabalho de todos os funcionários, de todos os trabalhadores e trabalhadoras da Rio TV Câmara, por estar entregando o que há de melhor para a população na TV aberta. Durante sua existência, a Rio TV Câmara sempre se preocupou em ser um elo entre a sociedade e o Legislativo, oferecendo informação e prestação de serviço. É fundamental que haja não só a transparência dos nossos trabalhos, mas uma comunicação de uma forma bem próxima da população, para que a população possa, uma vez eleitos vereadores, mas que possa acompanhar durante os quatro anos o trabalho, todas as leis inerentes, o que vai afetar a vida da população do Carioca, assim como todo o trabalho das comissões. Então, a TV Câmara é fundamental nesse papel e ela vem se mostrando um veículo, inclusive, com muito profissionalismo, que eu diria que poderia fazer jus e realmente estar no mesmo nível das melhores TVs que nós temos de telejornalismo no Brasil. Como eu sou muito partidário de que tudo que se faz na política tem que sair das sombras, tem que tomar publicidade, tem que ir ao encontro das pessoas, a Rio TV Câmara cumpre esse papel. O sonho da Rio TV Câmara em se transformar em uma TV aberta começou a se tornar realidade no final de 2018, com a assinatura de um documento para usar o sinal da TV Senado. O atual presidente, Carlo Caiado, era um dos presentes nesta reunião que ocorreu no Senado Federal. Esse foi mais um capítulo da emissora, que tem firmado e perseguido o compromisso com o profissionalismo, isenção partidária e seriedade, oferecendo ao cidadão acesso direto à vida institucional dessa Casa de Leis. A gente tem aqui profissionais excelentes e ela é um grande informativo para a população. TV Câmara é informação, né? Informação para a nossa população. Esse dever é informar, passar informação e isso não tem dúvida. Então, parabéns para a TV Câmara. A TV Câmara, que sempre foi uma das grandes responsáveis por levar as informações de forma transparente, de forma correta, para que a população tenha acesso ao que é desenvolvido e trabalhado aqui na Câmara, ao trabalho dos vereadores. Então, dou os parabéns a todos os profissionais envolvidos na TV Câmara, que ao longo desses anos têm levado a informação. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em Câmara.Rio e também nas redes sociais. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Acompanhe nossa programação em Câmara.